Em que canto escondido do cemitério vai dormir meu fracasso ou o teu fracasso? Em que linha dos meus versos ficarão as memórias do nosso amor quase perfeito? Em que lugar do universo ficarão minhas estrelas enterradas? Em que trilha ficará sombra da minha alma e da minha velha melodia de lábios e olhares? Como pronunciaremos essa palavra que chamamos de amor? Desmoronada pela saudade terrível de um amor perdido? Dói-me. Sim, dói-me. Dói-me há tempos e nas minhas mãos trago a meada das minhas ilusões mortas. Mas, me diga, quem vai beijar os músculos das minhas coxas? Quem vai matar minha paixão com fome? E para quem eu direi, eu te amo? Eu, que fui tempestade sobre teu corpo. Hoje estes versos, os meus versos, são apenas retalhos da minha alma. Mas uma coisa eu prometo. Não vou dormir com as tuas memórias Nem fazer amor com a tua ausência.